Ô Fortunista! Ô Fortunista! Ô Fortunista! Todo dia, Lina, comando! Compa aí, somos dezenas de milhares de pessoas que estamos agora aqui numa militância unificada. Nós não vamos permitir que uma meia dúzia roubou aqui o outro. Nós não queremos acertar de respiro. Fora na Têmio! Fora na Têmio! Fora na Têmio! Fora na Têmio! O que a gente precisa continuar com o de um dente, é muito reto. Companheiras e companheiros, vamos dar continuidade, que não é nem a dúvida que vai atrapalhar o ato do povo do estado do Rio de Janeiro. Companheiras e companheiros, companheiras e companheiros, companheiras e companheiros, porque aqui está representando o povo, porque aqui está representando as guerras no dia a dia. O povo do Brasil! 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 Para a gente botar o Temer para fora, em nome da CSP com lutas, central sindical e popular, que parou a ponte de rio. Quem veio aqui é a classe operária no poder, é o povo no poder. Fora Temer! Fora Temer!